Rapaziada, menino Breno Lopes, Breno Lopes, eita laia Vamos lá rapaziada, vamos trocar uma ideia? Eu ia fazer o react tradicional pra vocês É... já vi aqui captura de tela, vou até fechar, ó Vamos fazer o seguinte, o Breno Lopes deu o assunto Então vamos trocar uma ideia a respeito do Breno Lopes, pode ser? Uma pincelada do jogo, e aí sim, uma análise aí, sem clubismo A respeito desse, do caso Breno Lopes, o que pode ser feito, o que não pode Então galera, seja bem-vindo, se inscreva, 50 mil inscritos, graças a Deus Deixa eu falar um pouco mais baixo, porque já é tarde da noite, meia-noite Aqui na rua de baixo, inclusive, há cerca de 3 horas atrás, teve um tiroteio Teve um tiroteio, polícia, com bandido e tal Deixa eu falar meio baixo, porque vai que dá munição pros caras Munição, sentido figurado Galera, você tá precisando adiantar seu FGTS, não sabe como fixar Confesso, fiquei um pouco com medo Fixado o primeiro comentário, link na descrição Estou ao contato da Mais Ágil Pra vocês entrarem em contato com os caras E solicitar o seu FGTS em até 24 horas O dinheiro cai na conta Então chame os caras, Mais Ágil A parceira do canal Então vamos lá galera, vou falar um pouco mais baixo Até diminuir um pouco mais, deixa eu colocar bem próximo a boca aqui Vamos lá, é um jogo Vamos falar o português, claro, pro torcedor, pro inscrito do canal Um jogo bosta, né? O jogo do Palmeiras foi um jogo muito ruim O Palmeiras sente, sim, a ausência do Dudu Que é um craque É um jogador acima da média do país Então o Palmeiras sente, sim, a ausência do Dudu Foi um jogo morno, um jogo ali Meio bosta Até que no segundo tempo entra o Breno Lopes E após algumas tentativas em vão Essa música é boa, né? Maria Cecília Redolfo Após algumas tentativas em vão O Breno Lopes acaba fazendo gol nos acréscimos E ali O Palmeiras vence o jogo Mais um jogo que o Palmeiras vence com gol nos acréscimos Se eu não me engano, contra o Cruzeiro também foi assim, né? Nossa, aquele Léo fica até mais puto que esse, velho Contra o Vasco, se eu não me engano, também foi 1x0 Não foi nos acréscimos, mas se eu não me engano foi 1x0 Enfim, o Palmeiras tá conseguindo os pontos Não está jogando futebol maravilhoso no Campeonato Brasileiro Mas tá conseguindo os pontos E isso é importante pra não deixar o Botafogo desgarrar E o meu medo é o quê? Justamente o Botafogo pipocar nessa... Agora não vamos ver, né? No segundo turno o Botafogo dá uma paçocada, uma pipocada E cai no colo do Palmeiras, né? Vamos torcer, vamos torcer pro Botafogo aí com todas as forças do mundo Mas vamos falar um pouquinho do Breno Lopes, tá? O jogo, resumidamente, foi horrível O Palmeiras fez o que tinha que ser feito Ganhou 3 pontos na conta E o Breno Lopes, rapaziada Após o gol, ele provoca a torcida do Palmeiras Querendo, naquele gesto, né? Querendo ouvir a torcida Por quê? Porque a torcida tava pegando no pé dele Porque é aquela coisa, né, rapaziada? Eu posso falar com a autoridade, sou corintiano Ontem, porque eu passei de raiva com o Matheus Bidu Porra, xinguei pra caramba Vocês devem ter visto o vídeo aí Desci a mamona Então, assim, é difícil A gente não tem muita paciência Mesmo o Breno Lopes É um jogador que fez um... É aquela coisa da gratidão, né? Ele fez aquele gol importante na final da Libertadores E acaba ficando... Esse crédito vai até quando? Até quando que vocês vão ter esse crédito com o jogador? Eu falo vocês porque eu conheço muito o Palmeiras Que, por ele, o Bruno Lopes já teria vazado do clube Porque é um gol importante Mas, tá, ficou ali E o resto? Qual a contribuição do Bruno Lopes? Fora esse gol Tem um gol ou outro Que são gols até importantes Acho que, se não me engano, ele fez um gol de uma vitória Nesse mesmo Campeonato Brasileiro também Fora o jogo de hoje, claro Não tô lembrando o que jogo que é Mas foi um gol de esquerda Ou tô falando besteira também Assim, é um conjunto de coisas, né? A torcida cobra Pra um atleta jogar num nível que é o Palmeiras Que é o melhor clube do país Há o quê? Uns 10 anos? Acho que 10 anos é... Não, 10 anos não Porra, 10 anos O Coringão era campeão mundial, né? Ela apoia aí há 5, 6 anos Então, a torcida cobra um jogador do nível de Palmeiras E o Bruno Lopes realmente acaba destoando um pouco Não é um caso isolado Tem mais jogadores nível Breno Lopes Mas o Breno Lopes é, sim, um jogador Que acaba destoando um pouco da qualidade do time E é um jogador que o Abel gosta muito dele O Abel confia muito dele Por isso que ele tá sempre jogando E por isso que ele tá aí Sempre fazendo aí alguns lances Mais difíceis da torcida do Palmeiras Em gole Acontece que ele faz essa comemoração De provocando a torcida do Palmeiras A torcida do Palmeiras responde Entoando um canto ali Que é pra ele ter mais respeito com a camisa do clube E etc, e etc E aí, rapaziada Se ficasse só nisso Beleza Teve uma discussão Já era um motivo pra tentar ali Pô, que... Por que que aconteceu isso? Tal, tal, tal Vai dar pra continuar no clube? Não vai? Só que surgiu uma imagem, rapaziada Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar dar print aqui Eu tô com a live do Crack Neto aqui Eu vou dar print aqui já Pra colocar pra vocês aí na edição do vídeo Tá meio embaçada, tá, galera? Não tá tão boa Inclusive a TNT postou Então eu achei que fosse meio Pô, será que é mesmo? Não é? Mas os caras tão comentando aqui Realmente Parece que ele fez ali O... Pra torcida do Palmeiras mesmo Mostrou o dedo meio Pra torcida do Palmeiras ali E aí, rapaziada Já viram um... Porque, assim O ato de pedir pra ouvir Já é um ato errado Já é um... Mas tudo bem, vai Vamos tentar entender a visão do cara O cara tá sendo provocado A torcida tá xingando, tal Beleza Vai Vamos tentar passar pano aqui Só que, pô O cara fazer gestos obscenos Pra torcida do Palmeiras Realmente Aí já fica um pouco complicado Pra dar uma... Uma continuidade Do trabalho do Breno Lopes No Palmeiras Eu não sei como que vai ser A opinião aí Da torcida Como vai ser a opinião do Abel Que é o que realmente vai... Vai decidir se fica ou não fica Mas, assim É... É uma situação complicada Eu lembro de... O único caso isolado Que eu lembro Muito parecido com esse Foi do... Fabrício Contra o Internacional É... Do Fabrício do Internacional Naquele dia lá Que durante o jogo Ele, né O Campeonato Gaúcho Ele mostrou Durante o jogo Foi até mais bizarro ainda Foi expulso, né Acabou prejudicando o time Então, assim É uma situação muito difícil Muito provavelmente O Breno Lopes Deve Sair do clube Ou emprestado Ou vendido Vai pra Arábia da Vida Japão Não deve continuar Porque realmente Faltou um pouquinho De cabeça A torcida Tem o direito De reclamar Porque o atleta Tá ali Ele tem que desempenhar Um bom futebol Porque ele joga No nível do Palmeiras Foi assim a minha crítica Com o Bidu E assim a minha crítica Com o Gil Porque os caras Assim eles ganham Rios de dinheiro Cara Eles ganham Eu sei que não Tem essa pressão A pressão é grande Fama e etc Mas os caras ganham Rios de dinheiro Os caras tem que ter Um pouco de Um pouco não Os caras tem que ter Controle emocional E você não responder A torcida da forma que foi É uma forma De ter um controle emocional Coisa que o Breno Lopes Não teve Ao meu ver Deve chegar ao fim Aí Infelizmente O ciclo do Breno Lopes Mas galera O que vocês acharam Da atitude do Breno Lopes Também Quem quiser comentar Do jogo 1x0 3 pontos na conta Mas foi um jogo ruim Pra caramba Galera Comente aí Tamo junto Forte abraço É nóis